Uma história lamentável. O Igor Augusto, de 28 anos, ele trabalha como entregador, entrega de comida, encomendas por aplicativo. Ele seguia aqui pela rua 1108, no setor Pedro Ludovico. Logo ali à frente, a gente vai ver um entulho na calçada. O fio estava naquele local. Quando ele estava passando, um outro motociclista teria dado sinal de farol que alguma coisa estava errada, mas ele não percebeu. Acabou passando o pescoço nesse fio e agora o Michael vai mostrar para a gente a distância. De lá até o local onde ele foi parar. Mais ou menos 100, pouco mais que isso, 100 metros. Ele caiu, já caiu ali, foi arremessado, a moto caiu para um lado e esse fio, claro, arrancou a pele do pescoço dele. Felizmente, no momento, ele conseguiu retirar esse fio. A gente pode até observar que aqui, uma pessoa até colocou o restante que sobrou dele, mas é um fio bem grosso. A gente observa aqui, é um arame aqui. Isso daqui passa no pescoço de uma pessoa, pode matar. Ele teve muita sorte. Eu vou falar agora com a Pâmela, que é a esposa, que vai explicar para a gente mais detalhes. Obrigada por ter vindo. Primeiro, gostaria que você me explicasse como é que seu esposo está. Atualmente, agora, ele está bem, né? Devido ao susto que a gente tomou. Ele está com bastante hematomas devido à queda, né? O pescoço dele está bem ferido. Ele relatou para mim que ele está com muita dor no corpo, sentindo muita dor de cabeça, né? Devido à gravidade do acidente. E, graças a Deus, bem, aparentemente, da situação que aconteceu. Antes, nós conversávamos aqui. Você me disse que ele nasceu de novo, né? O que ele contou para você, assim, detalhes do acidente? Ele falou, assim, que na hora que ele viu, né? Tinha um motoqueiro vindo. Aí, ele viu que o rapaz deu um sinal de alerta, mas por ele ser entregador, ele achou que o motoqueiro ia fazer o retorno, né? E aí, ele falou, assim, que quando ele deu por si, ele já estava em cima. Aí, a única coisa que ele lembrou foi dele firmar o corpo, né? Para não acontecer mais grave. Aí, ele falou que sentiu o corpo dele se elevando da moto e, na hora, ele sentiu a mão dele acelerando. O Igor e a Pamela, eles têm três filhos. Um deles, de dois meses. A moto era o sustento do casal, né? Agora, ele está impossibilitado de trabalhar para que as autoridades tenham noção, realmente, do prejuízo que esse tipo de descuido, de deixar esses filhos, traz para uma família. Então, a informação agora é que vocês não sabem como proceder e espera que, realmente, isso não aconteça mais. É, sim, a gente não sabe, né? Como que vai ser daqui para frente. Mas, Deus vai abençoar conforme for. A gente vai conseguir estar trazendo de novo sustento, né? Devido à gravidade. Mas, assim, foi igual eu falei mais cedo. Eu resolvi relatar isso porque não aconteceu novamente com outras pessoas, né? O que aconteceu com a gente, porque foi igual a gente estava falando. Ele nasceu de novo. Nós pedimos nota para a Prefeitura, que diz que tem um programa que recolhe fios nos bairros de Goiânia, que esse programa ainda não chegou aqui no setor Pedro Ludovico, mas que o bairro também está previsto. Sobre assistência para a família, alguma coisa nesse sentido, não foi dada nenhuma resposta. Com relação à Equatorial, que divide, compartilha tanto a fiação da rede elétrica quanto as empresas de telefonia, lembrando que esse fio é de uma empresa telefônica a princípio, ela disse que também tem um programa de fiscalização que está verificando sempre para que esse tipo de coisa, esses fios não fiquem soltos proporcionando acidentes.